Começar, pedindo pra vocês respirarem tranquilamente, profundamente. Aliviando de toda e qualquer tensão, de todo e qualquer estresse, porque a vida acontece na calma, tá? Vamos criar oportunidades. É a mensagem que vem aqui, ó. Criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades. E não deixes para depois as coisas essenciais. Olá, Núzia, tudo bem? Tiago. Adeu. Adeus. Nossa, Adeuclan. Sejam bem-vindos. Vamos aqui à mensagem. A mensagem criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais da tua presença do que do teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito. E se constitui no teu ponto de referência moral na vida. Ai, que lindo, né, gente? Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito. Eu. A modéstia. E se constitui no teu ponto de referência de moral na vida. Ai, vocês precisam me conhecer para saber se eu constituo esse ponto, né? Mas, enfim, o que a mensagem de hoje aqui do Vigiar e Urai quer dizer é aproveita teu tempo com as pessoas que te agregam, que te alimentam a alma, que te nutrem a vida. Que, de alguma certa forma, te admiram e você admira a de mesmas. Esteja com essas pessoas de maneira integral. Porque quando acaba, quando a vida se esvai, quando ela termina, os bolsos ficam, os talões de cheque ficam, os dinheiros ficam, os bens materiais ficam. E o que vai? A nossa essência, a nossa alma e os fragmentos de histórias vividas aqui. E é isso que a gente tem que registrar sempre. Bons momentos. Bons momentos. Eu, como psicoterapeuta reencarnacionista, eu sempre recomendo nos meus atendimentos que as pessoas guardem e gravem e vivam bons momentos. Porque numa próxima vida a gente não vai ter que sentar e trabalhar os momentos ruins. Eu falo brincando, mas é verdade. Se a gente nutrisse nossa mente, nossa memória de mais acontecimentos bons, numa próxima vida a gente não teria que tratar absolutamente nada. E a nossa história não é isso, né, gente? Ao longo da nossa existência como seres humanos, são guerras, mortes, período de inquisição, escravidão, enfim, tanta coisa ruim, pestes, doenças. Olha, a gente tá passando por um momento tenso, mas imagina no passado, numa peste negra que a gente não tinha vacina, que a gente estava ainda descobrindo a ciência, que não tínhamos tantos recursos, não tínhamos todo esse saneamento básico, né, toda essa higiene à nossa disposição. Como é que a gente passou por esse período e estamos aí pra contar a história? Não passamos? Então é isso. Vamos refletir que a vida de tempo em tempo tem os seus processos de mudança também, de cataclismos, né, necessários pra que a gente possa avançar ao longo do tempo, mudando padrões de comportamento, mudando padrões de pensamentos, mudando padrões existenciais, e isso se faz necessário pra nossa história como seres humanos. É aquela questão do... A gente não planta uma árvore pra se saciar dos frutos dela ou da sombra dela já amanhã, né, daqui um ano, daqui dois anos. A gente planta uma árvore frondosa, bonita, né, de aquelas bem enormes, maravilhosas, poderosas, para o futuro, para outras gerações, não pra nós. Então, esse processo que a Terra tá passando agora, nesse exato momento, e que muitas pessoas estão sofrendo, com perda de pessoas queridas, com pessoas queridas ficando doentes, com o mundo, as pessoas assim, meio em pânico, meio histeria com as coisas do mundo, não é pra nós, é pra gerações futuras. É pra que, a partir disso, possam existir seres humanos melhores. É pra que, a partir disso, a gente se conecte com a nossa... O nosso modo de vida, a nossa existência, de uma maneira melhorada, amplificada, de uma maneira equilibrada. Que é o que não tava acontecendo, né? E aí me dói muito ainda, assim, ver as pessoas ignorarem fatos importantes, acontecimentos importantes. Me dói ainda, ver as pessoas enxergando outras como números, como estatísticas. Mas eu não sofro. Eu não me permito sofrer. Porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A gente precisa criar, a partir da dor, indignação, revolta, rebeldia. E fortalecer o nosso espírito para lutar contra essas situações. E o nosso lutar atual, ele tem que ser um lutar de acordo com a consciência que a gente adquiriu ao longo do tempo. No passado, os bárbaros... E aí é inevitável não falar do patriarcado. Os bárbaros do patriarcado. Só sabem usar da força bruta. E hoje a gente descobriu que temos uma força espiritual. Uma força emocional. Uma força mental. Que move. E nos move. Move o mundo e nos move de uma maneira muito maior do que... A imposição de uma arma. Contra alguém. Ou contra os animais. Ou contra a nossa natureza. E é para esse limiar que a gente está caminhando. É para esse caminho de ascensão. De crescimento. De luz. De renovo. Que a gente está indo. Aí a minha intuição está falando aqui comigo. Eu dou essas pausas assim porque... Vem aquelas mensagens assim que eu falo. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Então, nesse momento aqui da live. Essa questão assim de a gente parar um tempo da semana para falar sobre autoconhecimento. Eu quero muito levar vocês para refletir. E a minha intenção nessas lives é fazer vocês ampliarem a mente. A consciência de vocês. Para um caminho que talvez você até agora evitou. Procrastinou. Criou resistência. Não quis abraçar. Ao longo da minha jornada eu vi muitas pessoas criando resistência. Ao longo da minha jornada eu vi muitas pessoas dizendo que tudo que eu falava. Tudo que eu fazia. Tudo que eu procurava. Buscar compreender. Entender. Era balela. Não fazia sentido. E hoje eu vejo a necessidade que as pessoas têm. De ativar esses mecanismos no seu dia a dia e não fazem. Porque não tem acesso. Porque no passado, em outrora, era balela. De nada servia. Era perca de dinheiro. E hoje eu sei quanto é que é importante para mim. Eu estou... Vamos fazer as contas. 18 dias trancada dentro de casa. Com duas crianças. E eu sei o quanto isso é importante para mim. Um adolescente... Eu estou com uma criança... Um adolescente de 14 anos e uma criança de 7 anos trancada dentro de casa. 6 anos. Eu fiz 7. Então, são duas... Para quem sabe um pouco de psicologia, são dois picos. São dois picos. Um está indo para o lado da maturidade. Com os conflitos internos. Proveniente da idade que é a adolescência. Pegando fragmentos paternais. E criando a sua característica pessoal. Conflitando isso com ele mesmo e com o mundo à sua volta. E adivinha quem é o monstro da parada? A mãe, né? A única referência que tem aqui. Porque sou eu e eles só. Então, eu estou usando assim de toda uma sabedoria e paciência. Que eu acho que... Toda noite eu peço mais. Senhor, me dá mais um pouco. Me dá mais um pouco. Me dá mais um pouco. Que eu acho que vai acabar. E não acaba. Porque é infinito. Na verdade, esse achismo está aqui. Na nossa mente. E o outro de 6 anos. Que está indo também daquele conflito de... Não sou mais uma que o bebê. Não sou mais um bebezinho. Agora eu sou um menino. Tenho as minhas... E também está indo com aquela identificação. Diferente dos de 14 anos. Ele não está indo abraçar os conflitos paternais. Mas o meu de 6 está começando a transitar para... Para ir para os comportamentos paternais. Então, tudo aquilo que o pai dele representa na vida dele, ele traz aqui. Então, assim. Eu estou... Em mudra. Em respiração. E no passado isso era balela, entendeu? No passado eu já tive gente rindo quando eu disse que... Eu tive um processo de autocura através da respiração. Um processo de autocura da minha gastrite. Aos 16 para 17 anos eu tinha uma gastrite nervosa. Foi quando eu conheci o Pranayama. E o Pranayama me libertou. Me curou. E também, claro. A consciência sobre a minha alimentação. Então, foram dois caminhos. Que quando a médica falou, ou você corta XYZWH do seu alimentação. E a gente passa agora por um processo muito invasivo. Que é um entubamento. Vamos lá fazer, né? Que é a endoscopia. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. E de repente você precisa fazer uma cirurgia. Ela já botou o terror, né? Aí ela ainda falou assim. Ou você vai em casa e toma esse remédio. Ela me deu antibióticos. E se cuida e muda a sua alimentação. E isso. Ou a gente fica aqui. Você fica aqui porque o seu crás já é nervoso e tal, 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 tal. E aí eu vivia naquele período de muito estresse. Eu acho que eu tava com 17, não, gente. Eu tava com 18 pra 20 anos. Eu não era mãe ainda. Mas já não era mais menininha, assim. Já tinha trabalho e um monte de coisas. E aí eu conheci o Pranayama. Já tinha as técnicas. Já tinha o livro. Lido o livro do The Rose. E comecei a praticar todos os dias. E mudei hábitos. Inclusive, um dos hábitos foi inserir água todos os dias na minha vida. Porque eu não bebia. Era só guaraná, 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 guaraná. E aí eu me curei. Nunca mais eu tive aquelas dores, assim, de sentar na cama e chorar. Que parecia que tinha um bicho comendo, assim, o meu sistema gastro. E hoje eu sei que isso é referente ao plexo solar, que é o chakra que concentra todas as nossas emoções. Ele é um tubo que vai lá e concentra também. Passa pelo cardíaco. A gente sente no cardíaco, mas quem absorve aqui é o plexo solar. Então, aquelas emoções não digeridas, aquelas situações que não são digeridas, elas encalham aqui no nosso plexo solar, desenvolvendo problemas de digestão, problemas de inflamação dessa parte intestinal. Eu não odeio essas baratas todas aqui, que essa parte de fisiologia, eu confesso que eu não me amarro muito, mas manjo um pouco quando é ioga. Então, a psicossomática faz esse estudo também das emoções que viram doenças, né? E, mas isso, gente, só veio, assim, dez anos depois. Então, mais o conhecimento como me curar disso, veio naquele momento. E eu fiz o quê? Utilizei. Tá, Mari, mas você tá falando as coisas sem perna e cabeça, sem emoção. Não, não tô, acredite, não tô. Uma coisa sempre puxa a outra. Então, volto lá no começo da live. É, que eu tava falando dessa questão da gente voltar pra dentro. Criar essa paz interior, esse processo de conectar-se consigo mesma, esse caminho pra dentro do autoconhecimento. E entender agora, nesse momento, o que você precisa. Sair dessas resistências, dessa resiliência de, ai, não quero ver, não quero enxergar a minha dor, não quero trabalhar essa crença, eu sou assim, vou morrer assim, sabe? Eu não tenho mais paciência, gente, eu não tenho mais paciência pra gente pedra na minha vida. Outro dia, eu cortei laços aqui com um amigo meu, que virou pra mim e falou assim, guarda isso pros seus pacientes. Falei, óbvio, claro, lá eles me pagam, são adoráveis, amam, tem resultados, me abraçam, me endelsam. Fala, Mari, ah, muito obrigada por você ter me ajudado. Grado mesmo, óbvio. Mas também sinto muito, eu não posso ficar conflitando com uma energia que, ó, tá chocando com a minha. Então, tenho assim, um respeito por você, um carinho por você, talvez um não mesmo que você tenha por mim. E por isso, encerro aqui a nossa conversa. E nisso a gente vai cortando as pessoas que não estão na mesma sintonia, na mesma vibração. E me parte o coração, porque às vezes a gente quer que a pessoa entenda que o caminho que ela tá escolhendo é um caminho mais tortuoso, mais difícil. Um caminho que isola, um caminho que aflige, um caminho que, ó, dá porrada. Aí a pessoa quer isso, vai fazer o quê? Eu chamo de pessoas pedras. Pessoas pedras também mudam. Daí vem o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. As pedras também são mutáveis, mas demora, muito mais tem. E a gente não precisa ser pessoa pedra na vida, né? As pedras rolam também, mudam de posição e tudo. E são pessoas mais resistentes, pessoas que estão vendo que precisam mudar hábitos, comportamentos, que estão, de repente, agora, nesse momento, tendo que compartilhar o mesmo ambiente com outras. E devem estar assim, ó. Ou endoidando a outra. Ou se endoidando, porque não tá conseguindo lidar com a situação, né? E aí, talvez por isso que eu vejo muitas pessoas na rua andando. E as pessoas não estão se aguentando dentro de casa. Eu, não, gente, tô 18 dias trancadinha aqui, sem sair, sem botar a cara na rua. Pra não dizer que eu saí, eu saí dois dias pra ir no mercado, as duas vezes. Aí eu fiz tudo, né? Comprei comida dos gatos, comprei sacolão. Eu compro de um monte, eu compro de pouco, que dura 10 dias, 15 dias. E por que você fica em casa, velho? Porque eu respeito as pessoas. Se eu posso ficar, se meus filhos podem ficar, a gente vai fazer a nossa parte. Pra que isso ande logo, acabe logo, termine logo, processe logo. E a gente vá cruzar a avenida e pule no mar. Que eu queria tanto tomar um banho de mar. E não pode. Então, por que que eu vou? Se eu não posso nem chegar e pisar no calçadão da praia, eu não vou. Vou ficar aqui dentro. Vai ir ali na esquina e pegar uma doença no banco? Da praça? Não. Pra passar pros... 200 velhinhos que moram aqui onde eu moro? Que só tem 12 no prédio onde eu moro. Não. Eu vou ser o quê? Consciente, autorresponsável e comprometida com a minha existência, com a minha fala, com o que eu expresso, com a minha vibração. A gente tem que ter essa consciência, esse ritmo. É pra onde o mundo tá indo, gente. E eu desconheço. Qualquer outro caminho que leve você pra essa paz interior, pra esse contato interior, pra essa paz interior, que é o autoconhecimento. Eu te conheço. Desconheço. Jura? Fica aqui. Vamos lá. É se autoconhecer. O processo de meditar é autoconhecimento. O processo de buscar teu propósito é autoconhecimento. O processo de curar crenças. Crenças negativas. O que é crença, Mari? Crença é tudo aquilo que você acredita, de fato, de verdade, na sua vida, que é uma máxima, que te impede de você abrir a... Porcaria da janela e ver um mundo novo. É uma porta que te colocam lá, que você não gira a maçaneta e abre. E você fica olhando pra porta, tipo... Pra você é final do caminho. E às vezes é só gira a porta. É uma crença não abrir a porta, não girar a maçaneta. Entende? E às vezes tem, assim, infinitas escadas te esperando pra ir por infinitos caminhos de possibilidades. Mas você acredita que passar daquela porta... Sei lá, é pecado. Passar daquela porta é suicídio. Passar daquela porta é uma afronta às morais e aos bons costumes. Passar daquela porta é... Te dar pânico, te dar medo, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Tirar a crença. Tirar esse pensamento. Que essa porta é perigosa. Abrir a porta. E encontrar as infinitas possibilidades te esperando. Muitas vezes a pessoa é a própria porta da própria vida. E da vida de outras pessoas. E ter essa consciência... Faz com que a gente se conecte com a vibração que já tá nessa terra desde 2012. Pizzeria da Vitória. Seja bem-vindo. Elaine, Carol, Lin, Multifísio, Bia, Marcelo, Oliver e todo mundo que entrou. Mai, Camperoni, Renata, Renata, da Yoga, Lari, do... Todo mundo, sejam muito bem-vindos, tá? É autoconhecimento. Assuntos aleatórios. Falando sobre existência. Todas as terças-feiras, às duas da tarde. Quintas-feiras, às 21 horas. Sobre autoconhecimento. Quarta e... Terça e quarta, que é hoje à noite. Amanhã à noite, momento de oração. Conexão com o Criador. Comigo aqui, tá? No Instagram. Então, não seja a porta da sua vida. Então, autoconhecimento, ele também te liberta dessas portas, dessas crenças que impedem você de... Voar. Ser algo que você já é, na verdade, potencializado. Levado à quinta potência. Imagina. Você ser quem você é, porque a gente chega numa altura do campeonato que a gente fala que cumpriu tanto... A gente cumpriu tanto o checklist da Vioda. Aquele... É... Graduado, ok. Profissão realizada, ok. Patrimônio, carro e casa, ok. Família, ok. Aí, quando a gente vai olhar lá, felicidade tá em dia? Não. Porque você foi cumprindo checklists de realização no piloto automático social. Que a sociedade pediu pra você fazer. E aí, você encontra esses paradigmas na sua vida. E aí, você fala, tá, eu te perdi tempo, né? As pessoas chegam nesse limiar. Pô, tudo que eu fiz, tudo que eu dediquei, tudo que tá... Não era assim, não... É, mas e daí? Você, pelo menos, já fez, né? Esse checklist bateu. Vamos agora lá pro caminho inverso da parada, entendeu? Vamos pro caminho de dentro. O caminho que, ó, faz você emergir. Aí, você tem que sair eliminando todas essas camadas. Que nem cebola. Vai eliminando, 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 eliminando. Pra chegar na sua essência e descobrir se... Isso tudo que você fez aqui, deu o checklist, era o que a sua essência queria que você fizesse, de fato. Aí, às vezes, pode ser que sim, aí é legal, aí você já... Às vezes, pode ser que não. Aí, você vai ter que estar disposto a abrir mão de muitas coisas, a ressignificar muitas coisas, a olhar a vida de outra maneira, pra poder chegar ao ponto de potencializar a sua existência na quinta potência, ainda aqui, nesse plano. Nessa carne, nessa matéria, sendo essa pessoa que você é. E é possível isso, Mari? É. É. É porque eu lido com pessoas, assim, quase que diariamente. E já peguei muitos processos terapêuticos, assim, que é esse nível de camadas. E as pessoas simplesmente se transformam. E eu acredito no processo, eu acredito nas pessoas, eu acredito no poder da transformação. Eu acredito que tudo tem um porquê, que existe um sincronismo perfeito, que nada é aleatório, nada é por acaso. E que, de repente, até esse caminho de escolhas que você se traçou, de alguma maneira, vai ser benéfico lá na frente. Nada é desperdiçado aos olhos do Criador. Nada, exatamente. Nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas aí, você precisa voltar pra dentro, né? E esse caminho de dentro, volto a repetir, eu desconheço que não seja autoconhecimento. E tudo que te leva pra dentro, todas as informações que te conectam com a sua essência, com o seu eu interior, com os seus sentimentos, comportamentos, pensamentos, com as suas sensações, as suas energias, seu campo energético, seu campo áurico. Tudo que te coloca em contato com a sua natureza mais profunda e mais íntima, é autoconhecimento. Existem inúmeras hoje, inúmeras, 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 inúmeras ferramentas hoje que te levam pra esse caminho. No passado seríamos queimadas por isso. Fomos queimadas por isso. No passado fomos queimadas por isso. E hoje tá aí, aberto, disponível, como queríamos que fosse no passado e não foi permitido, mas hoje tá aí. E não se abre pra isso quem não quer. É o fato. Porque tem muito conteúdo gratuito, eu estou aqui falando sobre isso gratuitamente, aqui conectado com você, conectado. E tem muitas outras pessoas falando disso, em vários caminhos, de várias vertentes, através do coaching, através da espiritualidade. O coaching, quando eu digo coaching, é tipo ferramentas mais racionais, né? Embora eu trabalhe com uma linha sistêmica, que trabalha o emocional também. Eu fui formada em duas escolas de coaching. E uma, ela trabalha esse lado mais racional, a outra, ela já entra nesse campo emocional, que é o que vem pra ficar. Entendeu? A gente é emoção. A nossa vida é criada através de emoção. E a gente tem que aprender a administrar e gerenciar essas emoções. Acabei de receber um áudio de uma pessoa que tá sofrendo por conta do emocional. Então, assim... Volta pra dentro. Agora. Enquanto há tempo. Enquanto tem convite. Enquanto, de fato, há tempo. Hoje o que a gente tem é tempo. De sobra. Volta pra dentro. Eu não tanto, porque eu já trabalhava em casa e o trabalho aumentou, né? Mas, tô aqui com vocês. Conectado. Então, volta pra dentro. Sabe? O caminho é interno. O caminho nunca foi fora. Mas hoje, mais do que nunca, é uma exigência que você faça isso. O mundo tá exigindo pra você parar, pra você silenciar, pra você, ó, colocar os seus ossos em cima dos isquios aqui, do glúteo, do bumbum, desses ossinhos do bumbum. Sentar numa coluna ereta, postura alinhada e se conectar com a sua essência. Se conectar com a sua fonte de energia maior, suprema. Sua fonte de energia vem do alto. Mas ela é só acessada dentro. Então, pra você captar a energia de cima, você tem que acessar dentro. Colocar pra fora. Toda a sua potência. Todos os recursos que você precisa pra calibrar e equilibrar a sua mente, tá dentro. Todos os recursos que você precisa pra calibrar e equalizar os seus sentimentos, estão dentro. É respirar. Todos os mecanismos que você precisa pra gerenciar isso tudo, o seu corpo traz, né? As mãos curam. O ar equilibra. O ar conscientiza. O ar traz energia vital. É incrível a gente como seres humanos temos tantas coisas a nosso favor e a gente usa aquele tal do cérebro, né? Não usamos nem 2%. Não usamos 2% da nossa capacidade plena, máxima. A gente tem muito a nosso favor. E tá tudo aí. Eu acho que acredito muito, assim, que esse momento veio pra mostrar isso pras pessoas. Todos os recursos que você precisa, até pra curar uma doença, tá em você. Porque não é à toa que a pessoa que é contaminada vai pra um quarto isolado. E fica isolado do mundo. Você acha que é à toa? Que não pode ir pro hospital, que só vai pro hospital quando já tá morrendo? Você vai pra um quarto isolado pra criar imunidade. Quem é que vai criar os seres lá, as bactériazinhas pra combater esse vírus dentro de você e ficar lá? Sai daqui, sai daqui. É o teu corpo. Mas você acha que o seu corpo sozinho vai fazer isso? A tua mente. E os teus sentimentos acerca dessa luta interna. E é uma luta matéria. Né? Células, sistema nervoso, sistema sanguíneo. Todo mundo ali. Vamos lá. Todos os mecanismos juntos pra combater isso. Você acha que é à toa? É. A gente chegou na conta máxima, no limite de... Ou volta pra dentro, ou volta pra dentro. Não tem outro caminho. Ou é dentro de você, ou é dentro de você. Ou você resolve isso com você mesmo, cara. Tá tendo desencarne coletivo todo dia. Nunca vi. Nunca presenciei. Nunca testemunhei. Nunca participei. Não nessa existência minha atual, Mariana Torres, aqui com vocês. De tantos desencarnes coletivos num período. Tá? A nível mundo, tô dizendo. O Brasil tá na fila aí. Então, vamos voltar pra dentro? Vamos trabalhar a nossa imunidade com amor, com alegria, sabe? Trazendo esses sentimentos de vibração positiva, elevado, otimistas, confiantes. Porque tem um propósito maior pra tudo isso. E a gente tem que confiar em quem nos deu esse propósito. Nós temos que confiar em quem rege a nossa órbita. Rege o nosso globo, rege o nosso universo, nossa galáxia, nossa dimensão, nossa... A gente começa a pensar em micro e macro, né? Somos importantes aos olhos de Deus. Somos seres divinos, sim. Mas estamos no grau de importância de todo o restante da criação dele. E ele aqui é os nossos braços. Ele é a nossa cura. Ele é as nossas mãos, a nossa mente, os nossos sentimentos. E se a gente não dá o poder pra ele acessar, através de nós, nada acontece. E esse poder só é acessado quando a gente tira essas camadas de várias coisas que te impedem de chegar na tua essência e coloca a tua essência pra servir pura e plena na mente. Você, do jeito que você nasceu, sem camadas, sem dogmas, sem críticas, sem julgamentos, sem opiniões, sem modismo, sem nada do que a sociedade já te fez engolir, sem padrões de comportamentos embutidos dos tuos familiares, sem nada, sem nada, sem nada. Você é plena, plena, maravilhoso, maravilhosa. Aí você é a ferramenta perfeita, afiada, é aquele machado afiado pra alenhar. Pra tirar a lenha, né? É o machado afiado do lenhador. Você é o pincel novinho do pintor?